Queria, na verdade, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, né? Boa tarde a todos, ainda que de forma virtual, é sempre uma possibilidade de troca, eu acho que temos cada um estado com as suas reflexões muito também dentro dos seus próprios mundos, então acho que queria também ressaltar e parabenizar o Enampar também por todo esse esforço e organização do evento e pela possibilidade, assim, que abre para a gente também de realizar essas reflexões, né? De forma bem rápida, eu vou apresentar para vocês um pouco o que nós pretendemos hoje aqui, só vou compartilhar rapidamente a tela com alguns dados e depois eu rapidamente descompartilho para ficar algo mais informal, digamos assim. Essa é a nossa sessão livre, né? Que a gente está dando início agora, Práticas na Encruzilhada, Métodos, Formatos e Narrativas para Novas Formas de Pensar Arquitetura, ela é coordenada por mim, Ana Paula Poliso, professora da FAO FRJ, e também pela professora Ayara Mendo, também professora da FAO FRJ. A gente vai explicar um pouquinho as nossas motivações para essa mesa, eu acho que antes cabe um pouco dessa explicação e vamos fazer também uma apresentação, mas antes de tudo eu queria apresentar para vocês também os nossos convidados, né? que aceitaram, assim, gentilmente o convite e entraram nessa empreitada conosco, né? E vou apresentar também aqui os temas, né? Que vão ser colocados aqui hoje, né? Então, o Felipe Carnevale Paula Lobato, no caso a Paula, especificamente hoje, vai apresentar o trabalho Piseagrama, Práticas Editoriais e Outros Olhares sobre Cidades. O Carlos Teixeira vai apresentar Outros Territórios, Infraestrutura Urbana como Arquitetura Encontrada. O terceiro trabalho se chama Desejos do Construir, Reflexões de uma Experiência Docente. Ele foi feito por Mariana Moredson e Priscila Santos, sendo que é a Priscila que vai apresentar o trabalho aqui hoje. O quarto trabalho se chama A Relação Entre Cidade e o Cinema, Se Aproxima do Pensamento e Obra de Nuno Portas, de Humberto Zuri Serqueira e Gustavo Raca. O Gustavo vai apresentar inicialmente, o Humberto vai se juntar a nós daqui a pouco, assim que ele sair de um outro compromisso, ele entra aqui. É importante só dizer que, originalmente, essa mesa, na verdade, era composta por mais dois trabalhos, que seriam Oito Reações para Depois, da Mariana Meneghetti, e a Agência Autônoma, Fronteiras Limites e Desvios, da Nautberg, que, infelizmente, não serão apresentados, mas são também muito importantes, trazem reflexões muito importantes, porque dialogam diretamente com as questões que nós estamos querendo colocar aqui na mesa. Então, fiz questão também de trazer e colocar para vocês esse painel original que foi composto e foi submetido como proposta para o Enampark. Tá ok? Então, agora eu passo a palavra para a Yara, ela vai falar um pouquinho das nossas motivações. Vou parar de compartilhar. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Como a Ana disse, a gente queria, inicialmente, fazer uma apresentação um pouco informal de como surge esse encontro. Primeiro, é um encontro entre pessoas, muito feliz. Em 2018, a FAO FRJ organiza um concurso para a entrada de professores efetivos em vários departamentos. Então, em agosto de 2018, a FAO sofre uma pequena explosão com a chegada de, acho que foram quase 12 professores, não sei se foram paulatinamente alguns se acrescentando, mas essa chegada de um grupo de jovens professores, eu acho que foi a origem um pouco também dessa mesa. Eu acho importante voltar um pouco essa data, que faltou os nossos encontros, né? E a confirmação de que tinha uma série de afinidades em comum de pessoas que, de alguma forma, talvez não tinha uma relação prévia, mas a partir desse encontro, de chegada juntos nesse território, nessa instituição, começam a surgir as primeiras relações e costuras. Em 2019, tivemos a sorte de compartilhar a sala de aula dentro do Ateliê Integrado 1, é um ateliê de projeto, onde as disciplinas funcionam de forma integrada. Então, durante o ano de 2019, se consolida já esse diálogo, essa relação mais acadêmica e pedagógica, e começamos a entender que existe uma demanda coletiva de ensaiar práticas pedagógicas que, de alguma forma, instigam a Constituição e a formulação de o que a gente está aqui denominando como práticas na cruzilhada. A gente vai, posteriormente, se aprimorar na definição do que a gente está entendendo por práticas na cruzilhada, mas só para já introduzir que ali, nessa prática empírica do dia a dia, do cotidiano, dentro da sala de aula, a gente começa a construir esses ensaios, que a gente entende que são uma demanda coletiva. Nesse sentido, a gente entende que o objetivo dessas práticas na cruzilhada é reposicionar o nosso campo de conhecimento, assumir os seus vacios e iniciar um exercício de travesia, que nos leve a redefinir essas instituições de ensino como lugares de transformação radical dos nossos imaginários. Então, essa foi um pouco a construção e o telão de fundo dessas primeiras conversas entre a gente, sempre no final da aula, quando a gente saía da aula, ia compartilhar de forma mais informal o que a gente estava sentindo nos nossos primeiros anos como docentes. Segundo, quando aparece também a proposta do Enamparque, a gente vê uma oportunidade de conectar esse diálogo com outros interlocutores que a gente, de alguma forma, considera como referências, ou a gente já vem estudando, ou a gente, de alguma forma, conhece o trabalho e também entendemos que pautam essas práticas na cruzilhada, que não estavam territorialmente tão próximos a nós, alguns sim, como o Humberto, que está na Rural, mas no caso da Paula, do Carlos, estão em Belo Horizonte. Então, a gente já vinha, de alguma forma, tendo eles como interlocutores, porque a gente estuda o trabalho de vocês, mas não tinha uma conexão tão cotidiana como com o resto do grupo. Então, a gente entende que esse Enamparque é o momento de traçar essas conexões com vocês, com outros territórios, que dialoguem já com nossa instigação inicial de ensaiar essas práticas pedagógicas na cruzilhada. E a própria Enamparque, o tema é limerialidade, então, é se limiar, entender se limiar como os lugares de fronteira, como os lugares que estão no limite, que ensaiam também essas relações que estão ainda em construção, essas trocas entre o nosso campo de saber e outros campos de saber, ou outros interlocutores e outras vozes. Então, a própria Enamparque já tinha, de alguma forma, essa temática como um lugar de debate contemporâneo, de interesse para o nosso campo. Então, isso também nos animou muito a partir e a construir já essa rede com vocês. E, desde essa perspectiva, a gente propõe uma interlocução com essas diversas práticas, que a gente reconhece que todas elas têm e entendem a potência do que é essa construção nas encruzilhadas, que habitam num lugar das incertezas e estão atravessadas por vazios e fronteiras epistemológicas. Então, nesse encontro de hoje, o que a gente está, de alguma forma, tendo como objetivo? É que todos os trabalhos tentem compartilhar e abrir como essa encruzilhada é construída. Se a prática era encruzilhada, seria um pouco a categoria de pensamento de origem, ou a base para nós, que eu acho que, como arquitetos, é uma categoria de pensamento muito fácil de conseguir pensar com ela, ela é muito operacional. Queremos trazer umas outras categorias ou conceitos que vêm sendo trabalhados principalmente em outros campos, principalmente no campo da antropologia, que tem como objetivo essa troca, esse diálogo com os outros, com outras vozes. Então, tem outras categorias de pensamento que também dialogam com essa concepção da encruzilhada, que, no caso, a gente está trazendo outras três categorias, que é a construção de um entreconhecimento, que é um conceito pautado pelo Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro. Tem outro conceito também muito... Acho que a gente está começando também a Xixi, da Rivera Cusicanque, que é ativista socióloga peruana, e tem também a Marisol de la Carena, também peruana, que traz a construção de um outro comigo, né? Conexão... Só vou verificar aqui se ela caiu. Caiu. Bom, só para a gente, de repente, não perder tempo nessa espera, eu vou fazer a leitura aqui inicial da nossa apresentação, depois, por acaso, a Yara complementa aqui essa parte final dessa fala, lendo um pouco a nossa apresentação da mesa, né? Então, mais uma vez, o objetivo não é se estender muito, afinal, vocês que vão trazer as questões, mas a gente quer disparar também já algumas questões aqui, né? Durante a estruturação desta proposta de discussão, nos deparamos com a crise sanitária de escala global provocada pela pandemia do Covid-19, que impactou drasticamente na vida da população planetária. O isolamento social dentro do nosso espaço doméstico foi a solução coletiva encontrada unanimamente pela sociedade global como forma de sobrevivência à pandemia, que nos assola cotidianamente como humanidade. Esta vivência sócio-espacial do distanciamento, que ao mesmo tempo nos conecta à escala coletiva planetária, fomenta o processo reflexivo que vinha acontecendo na construção desta sessão livre. A circunstância nos revela a necessidade de sermos radicais na urgência temporal, de construirmos e materializarmos coletivamente múltiplas práticas arquitetônicas na encruzilhada. Urge igualmente um questionamento dentro do nosso próprio campo de saber. Que impactos que esta crise planetária provocará no âmbito das categorias público-privado, individual-coletivo, cidade-habitação, rural-urbano, etc., uma vez que, pelas condições, esses binômios são sequestrados do seu sentido original e substancial. Quais seriam os modos de explorar e adentrar nas frestas provocadas por esse tremor epistemológico? A sessão livre Práticas na Encruzilhada propõe apresentar uma série de práticas arquitetônicas, docentes e profissionais, que já vinham operando nas brechas abertas por outras tensões urbanas, raciais, culturais, políticas, impostas no pensar e fazer arquitetura no território brasileiro. Estas possuem o objetivo comum de produzir conhecimento que bifurque do imaginário hegemônico, tensionando e transgredindo os cânones, as regras, as normativas. Se apresentam, assim, como uma cartografia em construção e ponto de partida para encarar, como cidadãos, arquitetos e urbanistas, de forma urgente e coletiva, no âmbito da nossa disciplina, as diversas crises, sejam elas sanitárias, ambientais, energéticas, socioeconômicas, que se apresentam no mundo contemporâneo. Cabe, assim, mais questionamentos do que respostas precisas. Frente a realidades pouco favoráveis, como realizar uma prática engajada, comprometida com questões políticas e sociais, que não renuncia ao seu poder propositivo e seja capaz de gerar pequenas revoluções. E de que forma essas práticas seriam capazes de produzir enunciados e agendas coletivas compartilhadas, abertos às diferenças e a outras lógicas de saber que nos são inerentes. O historiador Luiz Antônio Simas e o pedagogo Luiz Rufino instrumentalizam nossa discussão com a noção de encruzilhada, como potência de mundo, lugar que, por sua essência, a interseção de caminhos variados pelo viés do encante é carregado pelo impulso criativo. A encruzilhada seria um espaço propício para as práticas interdisciplinares, aquelas que se nutrem do compartilhamento dos diversos saberes. Constitui-se, assim, espaço de livre circulação de conhecimento, ações e táticas, onde as hierarquias são transgredidas e as dicotomias individual, coletivo, público-privado se encontram e se dissolvem, podendo ser reconduzidas para um sincretismo epistemológico. Logo, esta banca, esta sessão, busca lançar luz sobre práticas que se entrecruzem, metodologias e formas de saber, sendo capaz de criar consciências diversas, além de novos territórios e novas maneiras de vivência. Entendemos que estas práticas da encruzilhada se aproximam daquilo que a arquiteta americana Jill Stoner defende, enquanto arquitetura menor, práticas que se afastam das ordens obsoletas de mercadoria, originalidade, individualidade, permanência e perfeição, e imbuídas por forte grau de inquietude, investem em outros meios de existência. Enfim, entendemos práticas de encruzilhada ou práticas de uma arquitetura menor, aquelas comprometidas com as instâncias menores e mais próximas da vida comum, aceitando sua imprecisão e sua pluralidade de linguagens num constante processo de desconstrução de mitos que alimentam a ideia de uma suposta arquitetura maior. Estas, manifestadas através de um processo de contaminação interdisciplinar com filosofia, arte, arqueologia, antropologia, pedagogia, cinema, literatura, têm inventado novas formas de atuar por dentro do corpo rígido do próprio campo e de agir nas brechas do mercado, do Estado, da burocracia, abarcando as diferenças. Bom, por fim, fazendo também uma apresentação muito rápida dos panelistas, vou compartilhar novamente aqui. Eu vi que a Yara voltou, a Yara não consegui, eu não pude te esperar, mas depois você complementa a sua fala. Só para... É, já estava no finalzinho, então acho que não prejudicou muito. Ai, que bom, que bom. Desculpa, porque eu não sabia quanto tempo você ia demorar. Questões da internet. Enfim, nessa sessão apresentaremos quatro práticas implementadas ou idealizadas no território brasileiro que operam através de secretismos epistêmicos ou metodológicos, novas formas de construir narrativas arquitetônicas nas encruzilhadas, nos mais diversos formatos, sejam eles cartográficos, filmicos, literários, jornalísticos, didáticos. A revista Piseagrama materializa uma prática editorial e conforma um espaço onde confluem periodicamente relações sinérgicas entre diversos campos de saber. Outros territórios constroem um debate urbano coletivo para pensar de forma relacional possíveis intervenções efêmeras nas palafitas do bairro Buritis através do formato de concursos. Desejos do Construir apresenta uma experiência docente realizada na FOFRJ cujo interesse pedagógico é articular a integração entre saberes e atores periféricos externos ao nosso campo de conhecimento e as disciplinas operativas tradicionalmente instauradas no espaço universitário. E, por fim, a produção do documentário A Cidade de Portas mostra o espaço entre a arquitetura e o cinema para erguer outras narrativas incorporando o tema, o tempo, como matéria de projeto. Enfim, já finalizando, apesar de natureza diversa, são todas práticas menores produzidas nos últimos anos que se conectam epistemologicamente pela sua ambição comunicativa, seu caráter fortemente questionador e, ao mesmo tempo, por estarem comprometidos com a exploração de novos formatos de ação política e territorial. Bem, como forma também de trazer aqui alguns disparadores, inclusive para essa mesa, e já vou abrir, acho que essa apresentação realmente ficou um pouco longa demais, mas já vou abrir já para a apresentação de vocês. Acho que a gente tem alguns interlocutores que nos auxiliam aqui nessa... E a Yara já havia citado, então trouxe aqui Simas e Rufino, com a ideia da encruzilhada, que dá nome aqui à nossa mesa. Acho que não vou fazer a leitura, Yara, para não aumentar mais ainda o tempo. O que você acha? Podemos também deixar a leitura para no final, no debate, antes de disparar as perguntas, meio que reforçar se existe alguma espécie de costura entre as falas dos palestrantes e essas categorias de pensamento que a gente está, de alguma forma, operando hoje como disparadores. Podemos deixar para depois a fala deles. Perfeito. Então, está ótimo. Então, eu já acho que eu já posso encerrar por aqui. E podemos já abrir. Então, Paula, eu passo, então, a palavra para você finalmente, né? E... Vou parar de compartilhar. Então, Paula, por favor. Obrigada. Gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, claro, o convite da Ana e da Yara para participar da mesa. além de trabalhar na Piseagrama como editora, eu também sou mestranda na Escola de Arquitetura da UFMG e eu venho pesquisando justamente novos modos de se engajar com o conhecimento arquitetônico e bem, também, bem como novas práticas, assim, dos arquitetos de hoje, em especial as publicações. Então, acho que a proposta da Ames é ótima, tem tudo a ver, assim, com o meu interesse de pesquisa. Como a Ana falou, eu preparei essa fala hoje com o Felipe, que também é editor da revista, mas, infelizmente, ele não pôde vir, então, eu vou, eu trouxe algumas notas para falar com vocês e vou também compartilhar uma apresentação que a gente fez junto. Deixa eu compartilhar até aqui. Vocês estão vendo? Tá. Então, só um panorama rápido, assim, a Piseagrama começou como uma revista sobre espaços públicos, com a ideia de pensar espaços existentes, espaços urgentes e espaços imaginários. Ela surgiu em 2010 e a ideia era que ela fosse uma plataforma de enfrentamento a algumas questões. Primeiro, a privatização progressiva das esferas do público, seja na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, no lazer. Depois, de enfrentamento também, a compreensão dos espaços públicos pelos governos como lugares de obediência contemplativa, a partir de um ideal de ordem bastante duvidoso e em detrimento do uso comum e da apropriação espontânea. E também, por fim, a revista surge também com vontade de desestabilizar a falta de discussão e de participação efetiva na esfera pública, que inibe negociações entre os agentes e que reproduz formas instrumentais de violência e de passividade. Desde 2010, então, a gente procura articular e promover inter-relações entre manifestações artísticas, entre a política e a vida cotidiana, publicando na revista ensaios, críticos, jornalismo literário, algumas proposições e práticas espaciais e sempre pensando em torno dessa noção de público e de vida comum. Até hoje, desde a sua fundação, a gente já publicou 14 edições da revista. Eu trouxe algumas capas aqui. As primeiras, da primeira leva, foram com os temas acesso, progresso, recreio, vizinhança, descarte e cultivo. Elas foram financiadas por um projeto do antigo Ministério da Cultura e elas tiveram distribuição nacional e gratuita. Depois disso, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo e depois passamos também a sobreviver com outros financiamentos variados, mas sempre operando de uma forma muito, assim, quase não autossuficiente. A gente está sempre operando com muito pouco dinheiro. E as edições seguintes foram feitas com os temas passeio, extinção, autogestão, recursos, intolerância, posse, desobediência e a última que foi lançada ano passado com o tema futuro. Esses temas, eles são pensados e organizados como uma agenda, um projeto para repensar o mundo e as formas de vida instituídas a partir de recortes temáticos. Talvez mais do que educativa, a gente acha que a função de uma publicação como a Piseagrama seja de ser transformativa, desfazendo paradigmas, discutindo ideias prontas, combatendo preconceitos, apresentando outras perspectivas, colapsando hierarquias e coexistindo formas de vidas diversas e divergentes para projetar imaginários compartilháveis. Acho que essa ideia de pensar outros cenários possíveis a partir dessa experiência que a gente tem do esgotamento do modelo de cidade no qual a gente vive, ela requer uma mudança nos ideais vinculados ao progresso que sempre impulsionaram a produção do espaço urbano no Brasil. A gente acha que é urgente ouvir e aprender com aqueles e aquelas cujos modos de vida muito mais próximos do que vislumbramos como uma perspectiva sustentável de existência sempre estiveram relegados às margens. É muito importante lembrar que os espaços formais de produção do conhecimento, sejam os livros, sejam a universidade, todos esses lugares institucionais, eles sempre excluíram sistematicamente uma representatividade ativa, seja de mulheres, seja de negros, seja de pobres, seja de LGBTQI+, de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, uma infinidade de outros sujeitos que nos seus gestos cotidianos de resistência nos propõem descolonizar o pensamento. Na produção bibliográfica sobre as cidades também, apesar de a gente ter um alto volume de livros de arquitetura produzidos na academia, a escrita é um lugar de fala muito restrito, operando como um mecanismo que exclui, sendo que esse lugar de periferia não é só geográfico, ele é também discursivo. E aí, aqui a gente acha que é interessante trazer a reflexão da Beatriz Colomina, que é um historiador e teórico espanhol da arquitetura, que propõe que a história da arquitetura vai muito além da história dos edifícios e ela deve ser lida também e talvez principalmente enquanto história das ideias, entendendo que as mudanças no discurso e os modos de pensar são tão ou mais importantes do que as construções que a gente está erguendo. E aí, a gente traz a pergunta, como é que o trabalho de arquitetos, urbanistas e diversos outros agentes que estão pensando a cidade e modos de compartilhar o cotidiano pode ser afetado pelo reconhecimento do discurso das pessoas que ficaram de fora dos espaços de produção de conhecimento? Se produzir arquitetura desrespeito não apenas aos edifícios erguidos, mas a todo um conjunto de textos, imagens e ideias que os acompanham, quantas práticas diferentes a gente poderia considerar a arquitetura também? Nesse sentido, e pensando a forma de superar esse saber comum aos meios hegemônicos de produção do conhecimento, a Piseagrama aposta em possibilidade de criar espaços de confluência entre esses saberes outros, tendo a cidade como fio condutor. isso pode ser visto para a gente como uma inversão formal no modo de pensar as metrópoles brasileiras. Então, a partir de 2015, acho que pegando o gancho da fala da Ana e pensando nesse novo regime climático e da urgência de repensar nossas formas predatórias de ocupar e produzir cidades, a Piseagrama vem procurando expandir o debate do espaço público em direção ao pensamento de sujeitos que estão implicados em outras formas de habitar e ver o mundo, para além da cosmologia ocidental. A gente vem publicando desde então ensaios e trabalhos de indígenas, de quilombolas, de vários mestres e mestres que a gente conseguiu alcançar na nossa rede de pesquisa. Eu trouxe alguns deles aqui para mostrar para vocês. Esse é um texto da Creuza Prungicao, um texto da J. Mombassa, do advogado Luiz Henrique Eloy Terena, um texto do Cássique Babal sobre a retomada que eles fizeram no sul da Bahia, um texto do Alberto Pisango, um texto produzido a várias mãos entre Paulo Tavares, Alberto Acosta, Luiz Macas, Mário Mello, Esperança Martins, um texto do Tonico Benites, antropólogo Avá Caiuá, um texto do Antônio Bispo, o segundo que a gente publicou na revista já, um texto da Mametu Muiandei e da Macota Kidoyale, que são quilombolas aqui de BH, um texto da Gerar Guarani, um texto da Daiane Mendes, uma moradora da favela lá do Rio de Janeiro, da Castiel Vitorino, uma psicóloga travesti lá do Espírito Santo, e um texto da Aventura publicado no último número da revista, que fala sobre o projeto dela de criação de um templo de igrejas travestis. Enfim, a trajetória de vida dela também. Acho que trazer esses outros discursos para a revista é uma decisão muito importante no sentido de transformar essa nossa vantagem epistemológica enquanto brancos, acadêmicos, de classe média numa mediação política, ou seja, ampliar as fronteiras daquilo que a gente considera como conhecimento legítimo. Isso pressupõe repensar a própria forma como o conhecimento é produzido e difundido, superando o paradigma moderno contra a oralidade, que é intrinsecar o modo de vida desses sujeitos, e assumindo a escrita como uma forma de compartilhamento de conhecimento, não como uma forma de exclusão. A gente começa a experimentar, então, um procedimento que a gente chama na revista de oralidades impressas, que é justamente isso, de pensar a oralidade transcrita para o texto como uma forma de desestabilizar, num bom sentido, a escrita através da presença do discurso dessas mestras e mestres do conhecimento. Essa ocupação bibliográfica pelo afeto que vem dos textos falados dessas mestras e mestres dos saberes tradicionais, ela tensiona, sem dúvidas, as formas acadêmicas de escrever e de ler, e, sobretudo, registra e potencializa outros lugares de pensamento dentro da universidade. O que acontece a partir daí dessa proposta de articulação, circulação e divulgação em rede de um pensamento urgente, extra-moderno, extra-acadêmico e, ao mesmo tempo, vinculado a territórios e povos e a terras diversas, traz para a academia outros modos de pensar a vida comum e, para nós, outras possibilidades de pensar a arquitetura. O esgotamento desse cânone da arquitetura, do pensamento clássico, aliado à presença dessas outras vozes tensionando o nosso campo, é capaz de nos levar ao pensamento na encruzilhada que Ana e a Yara trouxeram, esse espaço propício para as práticas interdisciplinares. Ou então, como disse o próprio Luiz Antônio Simas uma outra vez, colocar o cânone para jogo. O futuro, para a gente, se é que ele existe, ele só pode ser o resultado desses deslocamentos e desses novos encontros. Acho que é isso. Todos os nossos textos estão disponíveis no site pisagrama.org e todas as edições da revista. Quem quiser dar uma olhada e, enfim, fique à vontade. É isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, vamos conversar mais para frente. Deixa eu parar aqui. Muito obrigada, Paula. Obrigada, inclusive, já pelas conexões com as questões. Vamos passar, então, agora para o Carlos. quem quiser também já ir colocando questões no chat. Depois, no final, a gente vai abrir, se possível, a gente vai abrir, inclusive, essas perguntas. Mas se alguém quiser, enfim, registrar ou quiser já deixar alguma pergunta no chat. Então, Carlos, sinta-se à vontade. Obrigada. Obrigada. Está super baixo. Está bem baixo. baixinho, Carlos. Testei pela hora, mas agora não estou conseguindo. Você está habilitado para compartilhar? Acho que agora... Está ok? Sim. A gente está vendo a sua tela. Só está um pouquinho baixo o seu áudio. Se você conseguir aumentar um pouquinho, vai ser melhor. Ah, eu vou... tire o fone. É o fone que está com problema. Agora ficou ótimo. Então, essa apresentação... Bom, antes de tudo, eu queria agradecer também a Ana e a Ayada por essa oportunidade, pela organização do Enem Parque também. Eu ando um pouco... Na verdade, eu faço um doutorado, mas ando... Já tenho um tempo que eu não dou aula, então, para mim, foi um convite interessante, já que... tem sentido, não é verdade? Sinto isso já há bastante tempo, de uma nova conexão com a academia. Esse... 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 Outros territórios que eu vou apresentar aqui é uma coisa que remete a uma... A um projeto bastante antigo do meu escritório, que tem esse nome vazio, esse há. Eu vou ter que falar. Outros territórios, na verdade, foram a ideia de transformar uma ideia que nasceu nesse escritório em transformar isso numa discussão pública sobre um determinado problema de um determinado bairro em Belo Horizonte que se chama Buritias, mas é um problema que... Vocês veem por essa imagem? É um problema que poderia estar em qualquer cidade de topografia acidentada. Bom, cidades do Brasil inteiro que têm estruturas como essas que a gente chama aqui de palafitas. O objetivo... Eu queria centrar, na verdade, a apresentação nesse concurso de ideias que o meu escritório lançou em 2019 para tentar reavivar, na verdade, reativar essa discussão que começou há muitos anos. Essa discussão aconteceu quando eu trabalhava junto com uma artista plástica, Luiz Gans, isso aconteceu em 2001. Estou tendo que remeter essa apresentação a esse projeto assim tão distante, foi exatamente há 20 anos, porque, na verdade, o concurso internacional Outros Territórios partiu dessa ideia de tentar testar, enfim, reativar, colocar em evidência novamente uma discussão que, na época, não teve tanta repercussão, foi na época pré-redes sociais, não teve tanto alcance como nós esperávamos. Esse primeiro projeto era uma tentativa de se articular arquitetura com artes visuais e com artes cênicas. Na verdade, o projeto começou de uma provocação de um grupo de teatro de rua de Belo Horizonte que se chama Armatrux. O Armatrux, na época, estava precisando de uma sugestão, de uma conversa com arquitetos, se eles nos chamaram nesse sentido, de usar o teatro para se inventar novas possibilidades de teatro de rua. Quer dizer, nesse caso, o teatro estaria podendo ser um disparador de uma outra ideia de rua na cidade. Bom, então, o projeto nasceu muito dessa conversa com o clube de teatro de rua. era como, então, usar essa oportunidade do espetáculo de artes cênicas para se tentar inventar uma outra ideia de rua ou, então, embaçar esses conceitos que são supermarcantes nas nossas cidades, no Brasil, e essa distinção muito clara entre espaço público e espaço privado. Então, de uma certa maneira, o objetivo do evento, do espetáculo do Armatrux, e nessa escolha desse local para se fazer essas apresentações, passa por essa ideia de se tentar transformar o espaço privado em espaço público, pelo menos temporariamente, durante as poucas semanas que duraram essa apresentação do Armatrux. Mas, enfim, isso já faz tempo, depois a gente fez mais mais uma mais um mais outra experiência com o Armatrux. Antes de apresentar, então, o próprio concurso e outros territórios, eu só queria aqui, só para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece a situação, o que é o problema desse bairro, é a típica explosão do mercado imobiliário que uma anuência da prefeitura permitiu que prédios como esses sem nenhuma articulação entre arquitetura e topografia fosse construído. Enfim, isso aí, prédios, assim, é o que mais marca a paisagem não só desse bairro, mas em vários bairros de topografia acidentada. Isso é uma casa prefabricada, por exemplo, num bairro lá perto, na verdade, esse bairro se chama Santa Lúcia. Isso é a situação que a gente vê da condição desse espaço sobre esses apartamentos, ou essas casas, que são esses depósitos de entulho, algumas vezes, algumas vezes, também tem essa espécie de paisagismo espontâneo. Isso aqui, vou mostrar também rapidamente o que foi essa nossa primeira experiência com a Matrux, que foi essa, enfim, o que possibilitou, na verdade, todo esse início dessa discussão. Isso seria uma planta de um teatro instalado lá nessas vigas, sobre esses pilares. Esse foi o primeiro espetáculo que aconteceu com a direção de uma coreógrafa, Adriana Banana, que foi em 2001. Isso aqui são algumas imagens das instalações que possibilitaram a ocupação do espaço pelos atores do Matrux. depois, em 2005, a gente fez uma outra apresentação, mas dessa vez permitindo com que os atores e a própria plateia entrassem no espaço. Era como se fosse um corredor palco. Isso aqui, só mais imagens dessa segunda apresentação de 2005. Nesse caso aqui já teve uma outra direção de um ator do Matrux, que é o Paulo Azevedo. Então, essas são algumas imagens do que foi feito lá em 2000. Isso são algumas cenas de ensaios do Matrux. Uma outra questão que a gente também descoproveitou essa questão do potencial da vegetação do lote vago como algum paisagismo que pudesse ser empregado nessas palafitas. Então, a gente usou essas referências da vegetação que os biólogos chamam de ruderal, que é essa vegetação de capim, braquiária e capim gordura, etc. A gente usou isso para levar isso para as alturas e compor um certo cenário de um paisagismo suspenso. Esse aqui foi um outro projeto que a gente fez, mas não conseguiu convencer os técnicos da Sudecap, que é a empresa de Bela do Horizonte que cuida da administração de águas pluviais, de se instalar uma instalação mais ou menos parecida para convidar as pessoas a descer para dentro do canal canalizado do Ribeirão, que é o maior Ribeirão da cidade, que é o Ribeirão Arrudes. Acho que isso são só algumas imagens que a gente fez na época em que a gente estava tentando convencer esses técnicos a não ceder a licença de ocupação. No caso aqui, durante as secas, é claro, durante Bela do Horizonte praticamente não chove nos meses de inverno. Então, essa plataforma dentro do Rio seria instalada e desinstalada durante o inverno. Bom, agora, então, com relação ao tema principal, então, que seria esse concurso, em 2018, o escritório então fez um pequeno projeto cultural. A gente conseguiu um patrocínio de um banco para se fazer a produção desse concurso. Na verdade, isso seria a primeira etapa de três desse projeto Outros Territórios. A primeira foi o concurso internacional, que de fato aconteceu em 2019, em 2019, depois a gente fez uma exposição num local muito sintonizado com esses conceitos de vazios latentes e de transformação dessa condição de uso público-privado de espaços da cidade. A gente fez uma exposição sobre um viaduto chamado Viaduto das Artes em Belo Horizonte. E a terceira etapa que nós estamos nela seria a realização, a construção de sete propostas escolhidas pelo júri internacional do concurso que podem, a gente imagina, serem realizadas em sete prédios palafitados, entre aspas, desse bairro da cidade. Essas duas imagens aqui são imagens do que seria o que foi o edital do concurso. Então, a gente está vendo a esquerda que seria a capa e a direita uma seleção que a gente fez de dez prédios. Então, os participantes do concurso poderiam escolher entre esses dez. Antes disso, teve um trabalho meio hercúleo de fazer uma pesquisa junto a mais ou menos uns 70 síndicos, 70 condomínios da cidade, mas esses condomínios mais concentrados no bairro Buritis, onde a gente apresentou a ideia para ter uma licença por parte desses condomínios para lançar o concurso. Enfim, depois desses 70 condomínios contactados, a gente chegou numa lista que nem todos, na verdade, eram favoráveis à ideia e vários também tinham. Uns eram mais propícios, outros não a esse tipo de intervenção temporária, que era uma condição colocada pelo edital. Mas, enfim, depois de um longo processo, de muitos contatos feitos, chegamos nessa lista de dez prédios, que são esses que aparecem aqui à direita. Então, os artistas, os arquitetos, enfim, todos os participantes teriam que fazer a escolha entre um desses prédios. Depois, houve também um trabalho que também foi longo de se fazer o levantamento de cada uma daquelas dez palafitas. claro que os próprios condomínios, a maioria deles não tinha levantamento, aliás, acho que nem tinha o cálculo estrutural dessas palafitas. Além disso, era uma condição também importante saber a relação que sempre foi desconhecida pelos arquitetos desses prédios, que é a relação entre a topografia e a estrutura. Enfim, teve um longo trabalho de levantamento espacial que foi apresentado, disponibilizado para os participantes através de motocard, coisas assim um pouco mais técnicas. Isso aqui, então, é o resultado, já são alguns dos projetos apresentados. Só falar um pouco aqui sobre uma outra, o que está por trás do título do concurso para os territórios. Isso foi sugerido por um dos curadores que se chama Eduardo de Jesus, que é um curador mais ligado a artes visuais, a vídeo, que foi, desde o início, uma pessoa que pensou junto com a gente o conceito do concurso, do projeto, enfim, que nos ajudou a estruturar também esse edital. E esse julho era composto por seis pessoas, era mais ou menos metade das artes visuais, das artes plásticas e metade da arquitetura. Então, tinha o Eduardo de Jesus, tinha a Lúcia Koch, que é uma artista que trabalha muito nessa interface entre arquitetura e escultura, arquitetura e artes visuais. Tinha também a artista Francisca Caporani, que é artista, produtora, dona de uma galeria. E, da parte de arquitetura, tinha o David Sacone, que é um arquiteto italiano que tem bastante conhecimento de arquitetura brasileira. Ele fez uma exposição, uma super exposição, na verdade, que tive a oportunidade de ver há pouco tempo na França, sobre o Sérgio Ferro. Então, o David Obrão, um italiano que tem bastante conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil hoje sobre a história da arquitetura brasileira. Também teve o colombiano Antônio Imaí, que acabou não aparecendo, na verdade, mas, enfim, ele fazia teoricamente parte do júri. E ele tem um escritório em Bogotá chamado Oficina Informal. E, por último, o Marcos Franquini, que é um arquiteto de Belo Horizonte, que tem um escritório próprio, um arquiteto de prática. Por último, não, ainda tem mais um convidado importante, que foi o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Buritis, o Antônio Clara. Enfim, eu não participei dessas discussões, na verdade, foram 300 inscrições vindas do mundo inteiro, parece que de 27 países. Das 300, 101 artistas e arquitetos apresentaram suas propostas. E, então, esse júri de sete pessoas, que passou a ser seis, o colombiano não pôde comparecer, escolheram, então, sete propostas que vão ser, então, esses sete projetos que a gente imagina serão construídos no futuro, quem sabe breve. A gente tem esse projeto aprovado nas Leis Estaduais e Federal de Cultura. Enfim, esse aqui é um projeto que foi apresentado por um arquiteto chamado... Um arquiteto mais jovem chamado Gabriel Bizelli, onde ele faz uma espécie de colagem de duas arquiteturas improváveis. O que a gente está vendo aí no centro é o perímetro do edifício Niemeyer, que é um prédio bastante emblemático no centro de Badal-Brizonte. Ele, então, inseria como se fosse uma superfície feita a partir de uma leitura do perímetro do edifício Niemeyer dentro dessas palafitas. Esse aqui também foi um pessoal selecionado da equipe da Amanda Barbosa, do Rio, que usou aquela própria condição de aspecto de obras e tentou meio que exaltar ou multiplicar essa condição de um espaço nitidamente de entulhos ou de qualquer coisa inacabada. Esse aqui também é um pessoal do Rio, a Juliana Sicuro e equipe, que fez uma espécie de horta suspensa. Essa é a proposta do Daniel Jesus, que faz uma instalação mais noturna, que ele pega essas boias, mistura peixes e símbolos de lixo do oceano e dispõe isso meio que boiando, flutuando, como se fosse um oceanário que iria ilustrar tanto peixes quanto tudo que o homem joga no oceano. o tempo está acabando aqui. Acabou de tocar o meu reladinho, mas então vou apressar. Isso aqui é uma outra proposta de outro pessoal do Rio, da equipe do Pedro Maia. Esse aqui é um pessoal que também foi selecionado do escritório Nietzsche, arquiteto de São Paulo, que fez uma proposta chamada Trama, onde eles usam essas telas de fachadeiras para se fazer uma espécie de cestaria trançada em uma escala arquitetônica. Esse é um pessoal da Suécia, que se chama Aldina Eriksson, que fez um projeto com certo discurso feminista. Esse é um pessoal da Itália, Andréa Toccolini, que se transformou lá em um palco. Essa é uma proposta do Bruno Cipriano, de Bela Vizó. Bom, tem outras mais, mas eu prefiro me apressar e só falar agora sobre esse local da exposição. Foi esse viaduto das artes, foi uma idealizada, é uma concepção do Leandro Gabriel, que é um escultor, artista, ele que administra, na verdade, esse espaço, que é esse viaduto. Ali a gente está vendo aqui no centro da imagem a entrada da galeria do viaduto das artes. E essas, então, são algumas fotos da exposição que a gente montou. O nome dessa minha apresentação me parece que não é Outros Territórios, é Infraestrutura Violenta como Arquitetura Encontrada, que faz parte, na verdade, de um projeto maior, que é o tema da tese de doutorado que eu estou começando, começando não, que está em processo na Faculdade de Arquitetura do Porto. Mas, enfim, essa imagem, acho que diz muito sobre esse título da apresentação, quer dizer, é uma infraestrutura encontrada, obviamente, isso aqui, na verdade, a gente está sob as vigas de um viaduto, mas, ao mesmo tempo, o projeto, o espaço sob o viaduto é bastante arquitetônico, quase que se sente dentro de uma nave com três corredores e uma nave central que a gente está vendo bem nessa perspectiva de pontifuga central dessa imagem. Bom, essas são algumas fotos da exposição, era uma exposição feita com varais e plotagens em tecido e expostas nesse formato de U, foi uma exposição bastante simples, rápida e barata de se construir. Bom, acho que eu, talvez, tenho extrapolado uns três minutinhos, mas vou ficar por aqui e é isso, obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Carlos. você foi perfeito no tempo, não se preocupe. Só para dizer, Carlos, que também, de alguma forma, as suas práticas servem também muito de referências dentro dos nossos ateliês de projetos, então, acho que tem uma série de questões aí que acho que também atravessam e muito aqui as discussões que a gente, que a gente, de alguma forma, tenta trazer. E esse período, exclusivamente, eu também trabalhei o seu texto Capim com os alunos, então, acho que tem boas interlocuções e você apresentou um pouco dessas ideias. Então, vamos partir para a nossa terceira apresentação, Priscila, Desejos do Construir, já está, já projetando. Então, fique à vontade, Priscila, quando quiser começar. Vocês estão me ouvindo? Agora foi. Eu tive um probleminha aqui, mas vamos lá. Na hora da Xabu, né? A gente treina antes, está tudo certo. Mas na hora é um pouco vulco, mas tudo bem. Bem, gente, boa tarde. Eu sou Priscila, como a Ana apresentou. Na verdade, aqui eu estou com a árdua tarefa de representar um coletivo, não só de professores, mas acho que também de estudantes, visto que a gente se entende como uma coautoria durante esse processo que a gente vai expor aqui de alguma maneira. Então, eu coloco minha fala como uma fala coletiva. a escrita do processo do resumo que a gente colocou nessa sessão livre, ela foi uma escrita conjunta entre eu e a Mariana Moretzon, que não está aqui fisicamente entre nós, mas está aqui mandando uma excelente vibração para que dê tudo certo nesse processo. E a gente recebeu essa difícil missão de compartilhar as experiências que a gente construiu coletivamente na disciplina do Ateliê Integrado 1 que a Ana e a Yara já falaram anteriormente na apresentação da mesa, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ no ano de 2019. Foi uma disciplina que a gente desenvolveu, a gente, eu digo, eu, a Ana, a Yara, a Mari, a gente, mais intensamente, nós quatro, resolvemos, de alguma forma, sistematizar um pouco os nossos pensamentos com relação a tudo que a gente vivenciou nesse um ano de sala de aula juntos. O Ateliê Integrado, para quem não sabe, é uma disciplina do quarto período da FAO, que integra, que busca integrar justamente seis disciplinas de diversas, cada uma de um departamento diferente da faculdade. Então, a gente tem Projeto Arquitetônico 2, que aí, no caso, era ministrado pela Yara e pela Mari, o Projeto Paisagístico 1, que era, ficava sobre minha responsabilidade, Teoria e da Arquitetura 1, que ficava com a Ana Paula, a Gráfica Digital, que ficava com o Gustavo e com o Rafael, a Concepção de Sistemas Estruturais e o Sistema de Abastecimento Predial, que dava, de alguma maneira, essa dimensão também mais técnica, integrando, de fato, com esse objeto, com essa arquitetura, de uma maneira geral. aqui, essa experiência que a gente vai apresentar para vocês é uma experiência que foca nessa integração que a gente fazia todas as quintas-feiras, que é onde estávamos sempre juntos em sala de aula e, portanto, desenvolvemos metodologias um pouco mais próprias nesse processo. Bem, a proposta desse ateliê integrado, ele foi um abrigo temporário para grávidas em situação de rua, e foi até uma grande conquista numa mudança de coordenação. Eu já estava há um ano trabalhando no ateliê integrado, então, foi uma grande conquista e uma grande alegria quando a gente conseguiu que fosse introduzido dentro do ateliê integrado um momento importante na formação dos estudantes, essa visão um pouco mais engajada e social da arquitetura. E ela acabou se revelando como uma oportunidade para a gente de trazer para a sala de aula uma discussão sobre esse caráter político, social e econômico e prático também, não ficar apenas numa discussão teórica, mas, de fato, a gente conseguir aplicar isso projetualmente, que é uma das nossas práticas, um dos nossos ofícios profissionais, com a consciência sempre de que o campo da disciplinar da arquitetura não dá conta só ele de resolver essas complexidades, mas que ele tem sim condições de contribuir para a construção de uma nova realidade em consonância justamente com uma série de outras áreas do conhecimento. E aí, nesse processo, a gente vai buscar justamente adotar metodologias, novas epistemologias a partir sempre de uma perspectiva questionadora, comprometida justamente com as especificidades de um território esgarçado, que eram os territórios que a gente trabalhava inserindo essa arquitetura, esse projeto, que vai se reinventando justamente, continuamente, a partir da sua própria condição marginal, digamos assim. Colaborando sempre para uma possível reaproximação entre o fazer e o saber, de modo a incorporar, de certa forma, todo um repertório de conhecimentos empíricos e reconhecer as diferentes formas de saberes, os diferentes saberes existentes. nesse caminho, nosso maior desafio foi justamente construir as bases de um processo investigativo e reflexivo engajado e emancipatório também, em que os alunos se colocassem autônomos dentro do próprio processo de construção de conhecimento e que todas essas reflexões conseguissem se materializar de alguma forma em uma ação projetual. então a gente pautava sempre um incentivo de um olhar sensível capaz de reconhecer esse sujeito tão marginalizado que é uma mulher grávida em situação de rua e ao mesmo tempo associar essa subjetividade e essa sensibilidade a resoluções mais práticas, mais pragmáticas que estão associadas a um reconhecimento do território, ao reconhecimento de um aporte legislativo e por aí. Então, algumas das questões que motivaram a gente nesse processo foram justamente como é que a gente consegue conjugar esses outros olhares e acolher esses outros corpos dentro de uma experiência pedagógica sem abrir mão dos aspectos resolutivos inerentes ao processo de projeto, num pequeno também recorte de tempo. A gente tinha um semestre para desenvolver esse trabalho. E como subverter também metodologicamente o encadeamento convencional do projeto partindo justamente de ações práticas que contribuam para a concepção do projeto. E aí, nesse sentido, a gente destaca aqui três ações que tiveram como objetivos fundamentais. Primeiro, nos aproximar, ainda que de forma mediada, visto que é um pouco difícil a gente conseguir isso de uma maneira mais direta, com um coletivo de alunos, era um total de seis turmas de alunos. Então, a gente tentou se aproximar, mesmo que de forma mediada por especialistas, desse corpo sujeito complexo, por meio de uma escuta ativa, capaz de desconstruir as ideias preconcebidas nossas e dos próprios estudantes e contribuir para a reformulação de paradigmas, promovendo um processo de autocrítica e de conhecimentos coletivos. Da mesma forma, a gente inicia, buscamos sempre iniciar a tessitura de perguntas, mais do que a provocação de respostas no processo projetual e tentar aproveitar essas perguntas justamente no processo de desenvolvimento do projeto, aproximar nossas próprias práticas metodológicas de forma a colocar a arquitetura como um campo de investigação, de experimentação no qual o corpo e os processos empíricos fizessem parte fundamental e estrutural do nosso trabalho e investigar e incorporar os modos operativos cotidianos desses corpos marginalizados, seus saberes próprios, as associações, a produção do espaço, como é que eles reconhecem, como eles produzem espacialidades, suas estratégias de ocupação territorial, enfim, então nesse processo a gente desenvolveu o workshop Corpo, Matéria, Espaço, Desejos do Habitar que ele tinha dois grandes momentos num primeiro momento a gente fez um ciclo de debates com palestras, com falas com assistentes sociais que atuam em CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, o coordenador do consultório na rua e uma série de outros grupos de sociólogos, arquitetos que trabalham com essa temática de maneira a exporem as suas próprias experiências, não apenas como técnicos, mas como corpos afetados por esses outros corpos. E a partir do cruzamento desses olhares plurais, foi possível iniciarmos uma tessitura de perguntas e propor uma ação prática que contou com a participação conjunta de estudantes e professores, desencadeando uma série de reflexões sobre a temática, que seria entender os desejos do habitar desses corpos que a gente estaria trabalhando. E aí a gente inicia um processo de ativação desses estudantes de uma maneira geral, então a gente tem esse primeiro momento um pouco mais passivo de assimilar essas informações, mesmo que seja uma escuta mais ativa, mas tem esse momento da interação e de um movimento desses nossos estudantes nesse processo para eles entenderem o que é que eles assimilam dessas grandes discussões. Então a gente inicialmente tem a produção de um painel que foi denominado Desejos Intramados, que materializou de alguma forma os desejos individuais e coletivos do habitar desse corpo marginalizado, promovendo, pegando essa autoreflexão dos estudantes sobre a temática, sobre aquilo que eles absorveram durante as palestras e aí eles foram de alguma forma reproduzindo esses pensamentos em frases, em desenhos e a gente foi coletando eles mesmos, foram montando esse painel e posteriormente gerando esses cruzamentos e essas inter-relações entre aqueles pensamentos que nascem individuais e que de alguma forma geram essa coletânea, esse coletivo, essa trama. Posteriormente, para agitar um pouco mais, digamos assim, a gente ainda fez essa terceira etapa desse workshop que foi uma instalação e intervenção em que a gente dividiu os estudantes em diversos grupos, cada grupo tinha justamente a tarefa de criar espaços que de alguma forma suprissem as diferentes demandas do Habitar, certo? Para essas determinadas ações essenciais do Habitar a partir do que existia dentro daquela sala de aula. Podia usar as mochilas, a camiseta, enfim, as mesas, as cadeiras, o que tinha ali que eles tinham que reproduzir na escala um para um esses processos para eles também irem começando a se colocar no lugar daquele sujeito, entender as potências de pensar o corpo como um produtor de espaço, as possibilidades de construção de espaços a partir de recursos mínimos, enfim, essas questões todas. Por fim, a última atividade que eu trago para vocês é essa que a gente fez, o corpo, matéria, espaço, desejos do construir, no qual a gente faz um processo investigativo com os alunos, a partir de fotos e de habitações dessa população sem teto, como é que eles produzem espacialidades e eles vão investigar uma série de coisas, quais são os materiais que eles usam, como é que eles relacionam, como é que eles lidam com o próprio corpo nessa produção de espaço, como é que eles se relacionam com o espaço urbano, quais são as estratégias, quais são as lógicas, numa intenção realmente de reconhecer ali um saber que deve ser respeitado e introduzido nesse processo de projeto. A gente desenvolveu conjuntamente também uma série de outras atividades que se levavam a um entendimento subjetivo, uma apreensão sensível do lugar, a buscar estratégias projetuais não convencionais, formas de representação criativa, sempre a partir de um movimento horizontal coletivo construído conjuntamente. Esse conjunto de ações, de certa forma, ele buscou, sobretudo, atenuar um pouco as contradições inerentes à dificuldade de troca direta que existe entre os agentes do projeto e os corpos com os quais a gente está projetando. Então, existe essa lacuna, essa contradição. Então, sobretudo, com relação à necessidade de compreender esses outros corpos, investigar outras formas de ver e habitar o mundo que não se enquadram na gramática normativa da sociedade formal sobre a arquitetura, sobre a qual a arquitetura costuma assentar-se. Ao longo do semestre, também foram desenvolvidos outros exercícios, cada um desses exercícios sempre enfatizando a produção manual, enfim, o entendimento, o extravasamento desse pensamento graficamente. e, com o desdobramento dessas atividades citadas, a gente pode colher ações de projeto, ainda que, às vezes, de forma ingênua, preocupados com determinados pressupostos da arquitetura, como pensar a arquitetura como um dispositivo urbano, dar ênfase aos espaços de coletividade, à desierarquização dos espaços na arquitetura, uma arquitetura porosa, flexível ao tempo, que possibilite a autonomia dos corpos, que seja adaptável, que traga esse tensionamento entre o público e o privado. Então, de alguma forma, eles vão chegando às temáticas das discussões contemporâneas de uma maneira muito intuitiva. Por fim, a todo esse processo de cruzamentos, rasuras, contaminações e reinvenções, foram associadas dimensões afetivas, que eu acho que é extremamente importante a gente pontuar como um processo nessa aventura que a gente se colocou. E para ilustrar esse processo, eu dou a palavra, mesmo que de modo assíncrono, aos nossos grandes parceiros nesse processo. Só um instantinho aqui. Ateliê Fé. Desde o primeiro dia, percebi que o adjetivo para esse período da faculdade seria intensidade. A imersão nas questões espaciais, sociais, sensoriais, foram feitas de modo a marcar na memória, a deriva no espaço, reflexos em produtos não formais. Nos deixava vontade para criar no primeiro momento. Me marcou muito a palestra sobre pessoas em situação de rua, de nos deslocar do universo de privilégio e olhar para o humano. Despido. Já imaginou uma mulher grávida em situação de rua? O ateliê fez com que saísse-me e voltasse-me para esse outro, influenciando o meu olhar para a rua, dar atenção a tudo, principalmente ao chão. Me levou a materialidades cruas, ásperas, fortes, plantas rugosas, ambientes comunitários, a rua. Não concluí esse período, mas fui acolhida. Voltei. Voltei para o mesmo ateliê com os mesmos professores. E a horizontalidade foi o que me acolheu no momento. Poder olhar nos olhos e falar tudo bem, você vai continuar agora e vai conseguir. E no final, ganhamos. Ganhamos uma grande família. Hoje eu tenho contato com todos, e agradeço ao TLE. Foi seis meses de intensidade. A gente, muito projeto, muita coisa para fazer. E eu adorei cada segundo ali. A gente, foi ali que eu realmente aprendi a trabalhar em grupos, com a sala inteira se ajudando, com eu ajudando também o resto da sala. Então, essa troca foi muito forte. mas principalmente a dinâmica dos professores. Porque ali eu pude lidar com vários profissionais falando de assuntos diferentes. E eu e minha dupla, a gente se organizava com eles. Então, eles falarem de assuntos diferentes, mas todos juntos, alinhando o discurso, isso nos ajudava muito e nos organizava muito. Então, eu acho que ali a gente aprende realmente como projetar. Foi muito legal. Espero poder fazer mais vezes isso futuramente. Definir o ateliê integrado em três palavras, ela seria um desafio, entrega e emoção. Desafio no sentido de você tentar e conseguir conciliar a pensar o projeto de maneira integral ao conhecimento de diversas disciplinas. entrega não só pela demanda de trabalhos, mas sim pela entrega das pessoas que estão ali, tanto dos professores quanto dos alunos. Sentir aquela aproximação que a gente geralmente não tem diante da graduação da FAO, porque a gente fica tanto tempo junto que a gente acaba se tornando uma família, tanto no sentido dos alunos quanto dos professores. Emoção pela sensação final de você ver aquele projeto e conseguir compreender que sim, você conseguiu conciliar todos aqueles aprendizados em um projeto que você criou. Um dos exercícios que mais me marcaram foi o primeiro, que era a proposta da gente andar pela Lapa e registrar algumas coisas que nos chamavam a atenção, algumas questões simbólicas ou até mesmo viagens na nossa cabeça. O nosso projeto em si se chamou Fora Dentro e é assim que eu me sinto. O ateliê me afetou de fora para dentro completamente. Aquele ateliê fé se tornou uma família e, para falar a verdade, a gente até continua com o grupo. O contexto todo do ateliê se tornou tudo muito especial. Sinto falta. A gente trabalhou com o tema de mulheres em situação de rua e foi uma experiência incrível porque a gente foi levado a pensar e se colocar muito desde o começo no lugar do outro. a gente pensa na arquitetura justamente ultrapassando essas barreiras. E aí a gente foi levado a... Os professores incríveis trabalharam junto com a gente presencialmente quase imersos. A turma toda integrada, todo mundo trabalhando unido. Foi assim uma experiência incrível de troca. Eu acredito assim para mim. Minha experiência foi uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento profissional incrível. Peço desculpas porque eu passei e já estou terminando, gente. Normalmente eu sou super cachias com o tempo, mas hoje eu me perdi um pouco. A gente ratifica que essa nossa prática ela assume o risco do improviso, de certa forma, que é inerente a um processo inspirado e construído coletivamente a partir dessas trocas incessantes entre nós professores e entre os estudantes, seja por meio desse compartilhamento de um olhar plural, seja pela essa escuta atenta e forte das demandas e inquietações com esses estudantes que anseiam lindar através da arquitetura com essas novas configurações do mundo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço desculpas pelo atraso e é isso. Obrigada, Priscila, por trazer lembranças tão boas de momentos tão bacanas. Bom, vamos dar sequência, então, Gustavo e Humberto, nossa última apresentação. Então, o Gustavo está com o microfone desligado. É só um minutinho que eu estou tentando... A Priscila me deixou nervoso, agora vai ser difícil. Estão conseguindo ver a apresentação? Ainda não. Tinha aparecido, mas agora sumiu. Tá, peraí, só um minutinho, então. Eu achei que eu ia conseguir... Priscila podia ter avisado, né? Que a gente ia chorar no meio da mesa. Pô, mas aí perdi a todo sinicotica do Balacobaco, gente, não dá. Foi um desafio manter esse segredo, minha filha. Estão conseguindo ver agora? Agora perfeito. Tá. Bom, começando, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Dizem que é bastante difícil pegar a fala depois da Priscila, acho que ela apelou para várias memórias, várias lembranças, vários afetos, me deixou extremamente emocionado aqui. Vou tentar não embargar a voz para continuar a nossa dinâmica e depois a gente retoma no debate, né? Queria agradecer, então, a esses afetos e, em seguida, agradecer enormemente a Ana Paula, a professora Ana Paula Polizzi, a professora Yara Mendo, pelo convite, pela montagem dessa sessão, desse fórum, para a gente debater algumas dessas questões que nos são tão caras e que nos atravessam de várias maneiras. inclusive dentro da sala de aula, como foi muito bem colocado pela Priscila no trabalho anterior. Esse trabalho foi, essas provocações, estão sendo apresentadas aqui hoje por mim e pelo professor Humberto Kizuri Serqueira, da Universidade Rural, onde eu tive o prazer de me formar. O Humberto é um grande parceiro de muitas dessas inquietações e fico muito feliz também. Agradeço muito ele por a gente estar aqui hoje para trazer algumas delas e debater um pouquinho mais nesse longo processo que a gente vem caminhando juntos. A gente vai trazer, então, hoje uma discussão sobre a relação entre a cidade e o cinema, que também é algo de algumas das nossas inquietações há muito tempo, a relação entre a cidade e o cinema, mais especificamente tentando fazer um cruzamento entre essa abordagem e o pensamento do arquiteto português Nuno Portas, mais especificamente culminando nessas discussões em torno da produção do documentário A Cidade de Portas, dirigido pelo próprio Humberto Kizuri e pela diretora portuguesa Tereza Prata, que eu tive e tenho o prazer de estar diretamente envolvido em várias das suas etapas de produção. É superimportante, então, dizer, reforçando essa questão, que o trabalho é inserido numa trajetória nossa que reflete várias dessas inquietações que temos e que são investigadas a partir dessa relação entre a cidade e o cinema que hoje se materializam tanto no segmento do meu projeto de pesquisa dentro do ProUrb, dentro da FAO, também através de pesquisa do Humberto, que agora acaba de desenvolver o seu pós-doutorado sobre o Nuno Portas, onde ele também dialoga, então, com essa questão do cinema, especialmente na produção desse documentário. Essas inquietações dizem respeito, é superimportante dizer, não somente ao cinema como meio de representação do espaço urbano visível, digamos assim, mas principalmente como meio de investigação e reflexão e proposição sobre o espaço urbano. É algo que a gente defende com muita importância, entender o cinema como uma ferramenta de ação, uma ferramenta e uma estratégia possível de constante questionamento sobre o espaço urbano, muito mais do que uma mera ilustração desse espaço urbano enquanto imagem em movimento. Entender que a importância dessa imagem em movimento passa por uma questão processual das próprias lógicas de produção dessa imagem. Assim, para nós, o cinema tem um valor nos debates da arquitetura e urbanismo, como eu disse, não somente como imagem final, mas, sobretudo, como processo, provocando sempre novos olhares e debates. A gente parte, então, nossas pesquisas atuais do pressuposto de que os indivíduos experimentam a vida urbana e que, por isso, desenvolvem constantemente percepções particulares e subjetivas sobre o território. Isso faz com que as suas experiências culminem em diferentes manifestações que representam o espaço urbano. Essas manifestações, como a gente muito bem sabe, são desenvolvidas por arquitetos e urbanistas constantemente, mas, mais do que isso, ou não somente, são sempre desenvolvidas também por vários indivíduos, sejam eles cineastas, fotógrafos, documentaristas, artistas, biólogos, moradores de rua, entender que todos esses indivíduos representam a cidade a partir das suas experiências e que, por isso, o cinema nos é tão caro como uma ferramenta que possibilita o diálogo com esses muitos conhecimentos. Posto isso, as provocações que a gente está sugerindo hoje nesse debate, com esse trabalho, são feitas a partir do olhar e da trajetória desse arquiteto português e, nesse trabalho, esse olhar permite o encontro com o cinema por meio de duas abordagens, de alguma maneira, por duas abordagens que não são estantes, mas que estão se relacionando o tempo todo. Uma delas é a relação particular desse arquiteto com o cinema, lembrando que o Nuno Portas foi crítico de cinema durante um longo tempo, que guarda uma relação muito grande com o cinema como espectador e como crítico e queridor o tempo todo do processo do próprio cinema, que criou, por meio do cinema, grande parte do seu repertório referencial, reflexivo e subjetivo, imagético, por que não dizer, se a gente pensar nessa sua relação com o cinema, que a sua trajetória na arquitetura e no urbanismo de alguma maneira remonta esse repertório e flerta constantemente com a linguagem do cinema ao pensar a cidade através de percursos, de indivíduos, de enquadramentos, de paisagens, de movimentos, de movimentos do olhar, movimentos dos corpos, por exemplo. Mas mais importante do que isso, pensar que todas essas questões para o pensamento do Nuno Portas estabelecem também uma relação para fora do espectro visível da linguagem cinematográfica, entendendo como isso se manifesta e sensibiliza para uma percepção das manifestações socioculturais e políticas que constituem constantemente a cidade e que, sempre cabe afirmar, são de extrema importância para o próprio desenvolvimento em arquitetura e urbanismo. Nessa linha, como uma etapa introdutória, eu diria, superimportante, a gente acha importante lembrar que o cinema guarda uma relação com a cidade desde a sua formação. A cidade é alvo da representação cinematográfica, seja ela como personagem, seja ela como cenário, seja ela como tema, seja das maneiras mais diretas ou seja das maneiras mais tangenciadas, a cidade, de alguma maneira, está implícita na representação cinematográfica desde o momento que a gente entende que, minimamente, o objeto de produção da construção cinematográfica é fruto da técnica, da indústria e que vai ser revisitado e repensado de várias outras maneiras. Essas diferentes abordagens de representação da cidade no cinema, por sua vez, são reflexo e condicionantes da experiência citadina, como eu disse, e reforçam e reforçam ou são reforçadas sempre a partir de explorações de sua forma, de lógicas de enquadramento, de movimentos de câmera e de alterações ou evoluções na sua própria natureza de linguagem a fim de atender lógicas de representação de acordo com as próprias mudanças da cidade e, consequentemente, das atualizações, das inquietações desses cineastas sobre o espaço urbano. Assim, o cinema como meio de representação do espaço urbano, para a gente, é superimportante lembrar que provoca constantemente asserções no espectador, fazendo com que esse espectador projete memórias e a própria natureza do seu corpo nessas asserções, nessa representação, entendendo algumas das suas ações nesse espaço urbano. Isso se faz através da própria construção da linguagem cinematográfica que se adapta ao longo da história e com desdobramento, inclusive, da própria técnica cinematográfica, dos recursos de câmera e dos próprios movimentos, a leveza dos equipamentos, a sua relação com o som e os muitos recursos que utiliza para conceber essa imagem em filme, que, por sua vez, aproxima o cineasta e o espectador de novas percepções que acabam sendo de extrema aproximação também com o próprio fazer da arquitetura e do urbanismo. Uma questão superimportante na produção, nesse diálogo entre o cinema e a arquitetura, é também a gente pensar na relação que guarda com o próprio corpo, não somente do cineasta, mas o corpo que habita a cidade. Como eu disse, mais importante do que pensar o cinema como uma mera ilustração do espaço público, como uma fotografia de um cartão postal, pensar que os percursos desses cineastas, os percursos desse documentarista, reproduzem algumas das ações do corpo pelo espaço, registram essas ações, muitas vezes imprimindo determinadas cartografias sensíveis, mentais, simbólicas e afetivas nesse espectador que vai constantemente remeter o seu próprio corpo na cidade. Então, a relação que o cinema guarda com o corpo daquele que filma e com o corpo para o qual ele está direcionando a câmera é extremamente importante para nós na investigação dessa aproximação do cinema com a cidade, com o urbanismo e com a arquitetura. E isso motiva, de alguma maneira, a reflexões sobre o próprio pensamento do Nuno Portas através do desenvolvimento desse documentário. No documentário Cidade de Portas, a gente acaba tendo, então, a oportunidade de investigar por meio da produção cinematográfica algumas dessas inquietações que o próprio Nuno Portas desenvolve ao longo da sua trajetória. Pensar, é muito importante para a gente, então, pensar esse documentário através da escolha das locações, através das escolhas dos enquadramentos, das escolhas das vozes do filme, de entender quem são os agentes que vão construir essa narrativa, entender as maneiras de se locomover pela cidade, entender que cidades são essas. São perguntas que, no bojo do filme, acabam sendo revisitas a perguntas que o próprio Nuno Portas tem ao longo da sua trajetória enquanto arquiteto e urbanista. Então, para nós, o processo de produção desse filme, assim como o processo de produção cinematográfica, acaba se aproximando demais do processo de investigação que nos é caro enquanto arquitetos e urbanistas e que a gente defende, de alguma maneira, como metodologias possíveis de ação dentro do nosso próprio campo e, por isso, acho que a gente também está inserido nessa sessão em que a gente entrecruza alguns desses conhecimentos. Então, vou, a partir de agora, passar a palavra para o Humberto, que vai falar mais diretamente dessas relações através do próprio pensamento do Nuno Portas e, eventualmente, complementar a minha fala sobre o que acabo de colocar até agora. Humberto. Obrigado, Gustavo. Também gostaria, quero agradecer profundamente a Ana Paula e a Yara pelo convite e pela possibilidade de abrirmos aqui mais esse canal de interlocução e de possibilidades claras para que possamos avançar mais no debate sobre arquitetura e sobre o arquiteto que queremos formar e o olhar que tem sobre os espaços que são produzidos e co-produzi-los com a participação da nossa categoria profissional. Primeiro, acho muito oportuno falarmos sobre encruzilhadas, que eu parto do princípio que entender as encruzilhadas não apenas do ponto de vista da sua, de ser cristalizado o espaço das convergências, mas ser o espaço onde é possível a formulação de críticas que levem a ações. Entender que desde a origem da cidade as encruzilhadas já fazem parte dos percursos dos seres humanos, dos indivíduos, dentro do seu processo particular de sedentarização. Isso vai acontecer em vários momentos da civilização, onde, ou seja, pela produção de excedente, ou seja, pela própria necessidade de investigação territorial dos seres humanos, a encruzilhada faz parte do nosso ritmo e da nossa própria existência. E o Nuno Portas é um homem da encruzilhada. O Nuno Portas, que eu tenho o prazer de conviver com ele há 25 anos e por isso fizemos esse filme, que é um filme que busca discutir a cidade, mas que busca também discutir a maneira como ele percebe a cidade. e sendo um homem dessa encruzilhada, é um homem que sempre procurou no desenvolvimento intelectual e nas intervenções por ele propostas a desenvolver aquela pesquisa incessante à busca do lugar. Isso está presente no filme. Quer dizer, como é que busca o lugar, como é que ele percebe a arquitetura e o urbanismo e o espaço da cidade entendida como objeto cultural a partir dos contextos que nos são postos permanentemente. Então, portanto, é um indivíduo que dedicou parte expressiva da sua carreira profissional a compreender qual é o espaço relacional. E aí, cabe um questionamento. Se ele é da encruzilhada, se todos nós estamos na encruzilhada, se somos da encruzilhada, é preciso compreender o que está fora da encruzilhada. E, neste momento, o que está fora da encruzilhada talvez remeta a algumas reflexões que o próprio Milton Santos já nos ensinava quando nos alertava sobre a necessidade de compreender as rugosidades e as forças externas que operam fora do território e intra-territorial. Isso tanto nele quanto no Arrillefebvre. É importante pensar que, do ponto de vista da materialização desse campo de experimentações e da cidade como objeto cultural, várias técnicas que já pude desenvolver há muito tempo com os meus alunos, quer sejam técnicas da Gestalt, ou mesmo algumas que nos remetem à maneira como os espaços são concebidos, percebidos e transformados, reinventados, relidos por figuras como Pina Bausch e Sacha Valls. Mas é também aquele espaço que transporta para o que o Wim Wenders tenta materializar, que é através da compreensão daquilo que está no nosso inconsciente e no subconsciente, a partir desse espaço, que é o espaço representacional. Olha, se nós trabalhamos a partir da compreensão dessa relação a cidade-cinema como algo que é fruto da nossa experiência urbana, da nossa experiência cotidiana, é preciso entender que há esse tipo de aproximação à medida em que trabalhamos com pelo menos três componentes fundamentais. Um que é a ação, a representação e a noção de reprodutibilidade. Fala-se, portanto, quais são os impactos que podem ser percebidos, analisados e transformados através de algumas ações. em algum momento, nós tivemos representações importantes para entenderem essa maneira de se relacionar com os diferentes objetos em qualquer escala que eles estejam escritos, como o legado que nos deixou o Hélio de Sica e a Ligia Clark. Quer dizer, qual é a relação que se estabelece com os objetos ou mesmo as práticas próprias da Gestalt no sentido de transformar aquilo que é visto pelo senso comum e reconstruir em outras bases a partir da técnica, da TV, da inovação tecnológica ou da própria sensibilidade que o indivíduo vai desenvolver? O Muno Portas procurou isso e eu tenho sempre uma afinidade em alguns aspectos com ele por entender no seu discurso e aquilo que eu intuitivamente já venho praticando nesses mais de 30 anos de profissão que há necessidade de estabelecer o estreitamento intelectual, o estreitamento entre as relações humanas, o estreitamento entre os saberes, qualquer que estejam eles, na academia, nos bairros mais distantes, nas pessoas com maior acervo intelectual ou aquelas que vão adquirindo sabedoria a partir da própria experiência que desenvolvem ao longo das suas vidas. Então, esse campo das incertezas, eles nos possibilitam também alguns acertos e dentro desses acertos está a perspectiva de como melhor compreender os fenômenos humanos e a maneira como a arquitetura pode, de fato, vir a compreender esses espaços no sentido de transformação. Eu fiquei muito feliz quando a Priscila termina sua fala com a palavra afeto, porque hoje muito se escreve, muito se fala sobre corpos, sobre gênero, sobre várias ações que precisam ser melhor equacionadas no sentido de assegurar um processo de democratização da cidade. Mas pouco se fala do afeto e construir o afeto significa que a arquitetura e o urbanismo precisam se revisitar e numa perspectiva de transformação e mesmo com a presença da pandemia não tenho percebido nas ações e nas práticas uma transformação do indivíduo de maneira que se torne algo mais solidário na construção dos direitos e dos deveres de maneira plena. Isso, para mim, é afeto. Além da perspectiva do acarinhar, o afeto está associado para mim numa perspectiva de garantias de direitos e de deveres. eu acho que é com esse tipo de preocupação que a gente busca trabalhar o que é entender o que é esse espaço de convergências do ponto de vista metodológico e tentar através da formulação da crítica, quer dizer, nesse caso para mim a encruzilhada vai além do encontro e dos fluxos que a eles estão inseridos, quaisquer que seja um fluxo econômico, social, político, etc., mas entender como que de fato é possível construir críticas e desenvolvimento de ações. O Nuno Portas, o Gustavo disse que eu nunca falo exatamente o que eu programei ou escrevemos juntos no que está aqui na tela e pode até ir passando, mas é importante dentro dessa perspectiva do espaço cultural e que me atrai muito no olhar do Nuno Portas, onde nós podemos por um ano estarmos convivendo juntamente na cidade do Porto para percebê-lo a partir desse gesto solitário e desse gesto de humanidade que é muito próximo a ele, que é primeiro entender que a produção arquitetônica, a produção da cidade, mesmo que a sua base, como ele insiste em dizer, começa pelo chão, compreender o chão, mas ele entende que a formulação de projetos já nasce dentro do processo, então para ele arquitetura e urbanismo o processo já é parte significativa do projeto e é claro que sim, porque isso é uma construção absolutamente subjetiva, é uma construção que está no interior de cada indivíduo e que se projeta como materialidade a partir da compreensão que se tem e das interfaces que são possibilitadas do ponto de vista do uso da generosidade numa ação mais coletiva. Então, entender e o que a gente pretende e o que pretendeu no desenvolvimento desse projeto filme com a cidade de Portas é trazer um pouco da discussão e da trajetória de um indivíduo que sempre se colocou à disposição para trabalhar essas interfaces. Por isso que achei oportuno aproximá-lo da ideia de encruzilhada que foi muito bem concebido pela Yara e pela Ana Paula e que nos dá a honra de estar presente discutindo essas questões. Mas o que é importante hoje é que para além das formas, para além de compreender os espaços do ponto de vista da sua organização política, sua organização física e territorial, me parece bastante oportuno estar sempre atento para o resgate das identidades e das memórias como parte fundamental para entender a cidade nessa dimensão mais ampliada da cultura que não se resume apenas ao seu consumo, mas à noção de reprodutibilidade. E hoje, cada vez mais, é preciso nos perguntarmos se é a cidade de fato que nos interessa ou se é a maneira como nós podemos entender as diferentes identificações e alianças que são convergentes ou não dentro desse processo de transformação onde identificamos os conflitos, mas onde identificamos também as potencialidades que podem ser trabalhadas dentro de um determinado território. E, para concluir, é dizer assim, a cidade não é mais a cidade que nós conhecemos. A cidade, ela nos possibilita entender para além daquilo que o Muno Porta chama dos bocados e o Milton Santos chamava das partes, aproximar-se desses bocados para tentar minimamente conceber um entendimento mais de totalidade sobre a urbe. E aí, dentro desse fenômeno, o urbano, ele se inscreve de uma maneira mais consistente para além dessas fronteiras da cidade que nós conhecemos como materialidade. Porque o urbano, ele nos dá a capacidade de compreensão de que a cidade hoje, ela se inscreve como um elemento que compõe parte desses fenômenos que torna um conjunto de territórios absolutamente nebulosos, difusos ou dispersos. E dentro desse espaço do difuso, do disperso, nós encontramos também os espaços que podem facilitar a compreensão dos seus significados e também dos seus significantes e a incorporação dos símbolos, quaisquer que sejam os símbolos, que sejam capazes de imputar uma ação transformadora. E nesse aspecto, eu penso que é oportuno para a arquitetura que muito tempo esteve de costas para a compreensão da cidade, que ainda resiste a compreender a produção material para além dos objetos, que é importante do ponto de vista da formação técnica, mas o conjunto desses objetos e as relações que vão ser desenvolvidas dentro desses objetos, isso pode ser de fato uma amplitude maior do olhar e da prática do arquiteto contemporâneo. Eu acho que nós já extrapolamos o nosso tempo e aí, só para concretizar esse nosso ponto final, eu trago, eu deixo uma pergunta que é exatamente assim, o que compreender para além dessas encruzilhadas. Quais são as metodologias que nós precisamos começar a pensar e a traçar novos direcionamentos que sejam possíveis resgatar a capacidade de reflexão. Hoje nós estamos cheios de respostas prontas e concretas, mas o mundo da pandemia nos ensinou que ainda temos muito a percorrer no campo das incertezas. E isso é que me interessa, e acho que isso é o que interessa ao cinema, quando eu estou com a câmera na mão, quando eu estou dirigindo um filme, é esse olhar pela investigação e absorver algo que seja capaz de transformar fatos e lugares e, portanto, transformar a visão comum das coisas que, normalmente, o indivíduo tem e está inadvertidamente distante das possibilidades de compreensão dos fenômenos que nos envolvem. É isso. Obrigado. O Nuno Portas diz uma coisa que nós finalizamos aqui, que ele fala que se se diz que nem só de pão vive o homem, é porque, na realidade, o homem também não vive sem os seus símbolos. Arquitetura, o cinema, as artes de modo geral, a vida cotidiana nos impõe símbolos e nos move para a construção de novos símbolos, de novos saberes, de novos aprendizados. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Humberto. Obrigada, Gustavo. A Yara abriu o seu microfone. Vai. Acho que... Foi na hora que eu agradeci, era só para agradecer também. Obrigado também. Desculpa, eu te interrompi. Não, abri o microfone porque acho importante a gente resgatar um pouco aquelas ideias do início. a gente tinha meio que criado uma série de disparadores que estão muito conectados especificamente com essa última frase do Humberto. Parece que a gente estava também já pensando juntos. e um pouco a gente queria agora no final tentar construir juntos, pensar juntos aqui e abrir e compartilhar como dentro do campo da arquitetura podemos construir coletivamente essas metodologias que estão ali ancoradas e pautadas pelo que a gente está chamando de sincretismo epistemológico. e muito bem colocado pelo Humberto ele já lança para além da encruzilhada eu acho que nessas novas linguagens ou conceitos que vêm muito pautados pelo campo da antropologia ou da historiografia que encontramos alguns elementos que nos ajudam a metodologicamente caminhar para construir metodologicamente essa encruzilhada que ela opera unicamente como uma base mas que eu acho que tem um avanço assim quando por exemplo o Viveiros de Castro pauta o conceito do entreconhecimento e entende que a partir desse encontro desse entre há um bifurcar e é nesse bifurcar da natureza do outro e de um mesmo por exemplo se pauta muitas das perguntas que eu queria um pouco lançar assim no ar que acontece por exemplo com a editorial e o pensamento a estrutura de pensamento da revista Piciagrama quando começa a dialogar com atores que estão trazendo o que a própria Paula fala de oralidade impressa que foi uma das coisas que também me motivou a entender melhor como funciona metodologicamente essa oralidade impressa ou textos falados isso já está mobilizando essa arquitetura textual ou essa escrita como arquitetura é nesse bifurcar da própria forma de entender uma revista como eles mesmos bifurcam também como pensamento macro nem a direção que a própria editora está de alguma forma construindo como eles vão ali traçando novos rumos em relação ao trabalho do Carlos eu acho também muito interessante entender como ele como grupo como coletivo como escritório bifurca quando abre as portas para 300 interlocutores a partir de uma plataforma de um formato concurso onde tem um pensamento global macro tem interlocutores de todas as partes do planeta pensando juntos questões especificamente locais especificamente no contexto de um bairro de Belo Horizonte então como isso pode nos ajudar a entender que agora dentro da arquitetura podemos operar nesse cenário macro mas entendendo que há contextos locais específicos para serem pensados mas se podemos agora trazer 300 interlocutores e 300 vozes para dentro de uma reflexão local então como isso de alguma forma vai bifurcar ou vai transformar determinadas práticas do coletivo do vacio de CEA em relação a Priscila eu acho que é importante entender também ou perguntar como a partir dessa relação onde o próprio aluno ele pauta e ele modifica os ensaios e as práticas pedagógicas como nós professores entramos nessa sala de aula abertos às incertezas entendendo que em cada encontro em cada construção específica dentro de sala de aula as práticas pedagógicas são ensaiadas portanto estão abertas a que esse grupo esse coletivo essa subjetividade dentro de sala de aula como estudantes são protagonistas são agentes também produtores que vão nos modificar e nos mobilizar então acho que é importante também essa construção metodológica que nos deixa muito também ainda em um lugar do vazio epistemológico dessa travessia de como isso se constrói como você chega um pouco desarmado frente a um grupo de estudantes e o Gustavo e o Humberto também eu acho que eles já estão colocando muito essa questão metodológica há muito tempo mas como a partir dessa experiência cinematográfica vocês bifurcam como arquitetos como essas práticas essas formas de entender o tempo os movimentos os trajetos vão modificar também práticas profissionais dentro do campo da arquitetura então são um pouco perguntas que eu queria meio que deixar no ar porque eu acho que desmiuçar o que acontece a partir desse cruzo a partir desses encontros que nos mobilizam eu acho que tem esse conceito Ana, pode passar também para a gente ver as categorias da Rivera Cusican que também me parece muito interessante ela fala de um conceito Aymara que é o Chi onde ela explica que é um conceito para descrever uma cor onde se mistura a partir de uma relação entre duas cores antagônicas pode ser um preto e um branco juntos mas que não há uma hibridização não há uma mestizagem ou seja não estamos falando de quando a gente encontra com o outro se desfazem as nossas origens e damos lugar a um outro sujeito novo não é por aí entender que há uma essência original então há uma lógica do terceiro incluído não se fundem os sujeitos é uma relação ainda muito contraditória de tensionar de articular essa dualidade e a a última categoria de pensamento que também não se interessa muito é colocar assim como tema de debate é a constituição desse outro comigo também pautado pelo campo da antropologia que no caso foi Marisol de la Cadeno ela explica que o trabalho dela como antropóloga quando desenvolve uma dinografia é a construção desse outro comigo como uma única palavra entender que não há outro fora de ti fora de você é uma condição composta então como esse outro comigo se constrói nas práticas de vocês com os sonos paradores tentam ser super a vontade para pautar colocar esse debate ou qualquer outro que esteja de alguma forma afetando vocês nesse momento ninguém do público perguntou nada por isso que eu meio que me lancei assim mas eu acho que está super aberto para perguntas do público também posso começar falando um pouquinho sobre essa experiência das oralidades impressas que é uma coisa que veio se dando justamente durante o período que a Piseagrama foi se desenvolvendo assim a gente foi tendo muito contato com vários mestres e mestras do saber dentro da UFMG e fora também claro mas acho que é muito legal falar de uma experiência da UFMG de trazer esses mestres como professores para uma grade de disciplinas que são os saberes transversais então todos os alunos podem ter uma formação complementar em saberes tradicionais e fazer uma grade de disciplinas assim de saberes que vem desses mestres que são indígenas quilombolas mulheres homens e tem muitos conhecimentos que extrapolam assim esse lugar da universidade da ciência do saber e esse contato ele foi sempre muito enriquecedor assim acho que não só para pensar arquitetura mas como um encontro com outros modos de ver o mundo assim que explode um pouco essa visão que a gente tem de dentro da universidade né e acho que é muito importante também quando a gente pensa nesses diálogos pensar historicamente como a representação é um ato muito violento assim acho que a representação como esse lugar de apagamento esse lugar de silenciamento ela ainda é uma ferida muito aberta dentro da academia é uma coisa que não foi resolvida ainda então para a gente foi muito acho que foi natural assim entrar nessa ideia nessa proposta que também é antropológica acho que também ela é importante falar aquela parte dessa desses questionamentos e conceitos que vem da antropologia de construir então junto com esses mestres e mestres junto com essas pessoas que vêm de vários lugares diferentes os conhecimentos delas de modo que eles possam ser trazidos levados para dentro da academia de volta assim que eles possam virar esse conteúdo de tensionamento do conhecimento que está dentro da academia então igual eu mostrei alguns textos para vocês nos meus slides são textos que acabaram sendo muito referenciados assim a gente recebe muita mensagem de professores criando grade de disciplinas criando currículos e falando ah esse texto é incrível esse ponto de vista aqui nunca foi abordado pela gente a gente está citando texto tal e tal da revista sabe entendendo que são conhecimentos que justamente por estarem eu acho nesse lugar de tensionamento dessas bases modernas do que a gente entende como ciência eles são fundamentais para a gente desconstruir ela assim acho que um exemplo super rápido por exemplo poderia ser o modo como para a gente sempre foi apresentado assim na academia essa dualidade entre natureza e ciência e quando a gente lê um texto do Ailton Krenak ele vem e fala assim ele nega isso falando que a natureza na verdade é um parente dele sabe que o Rio é o avô dele que acho que são conhecimentos que muitas vezes nem nem dialogam assim com os problemas apresentados pela universidade sabe porque estão lidando com questões que estão numa extracampo assim estão em um outro lugar enfim tem sido um processo muito rico a gente está cada vez mais pensando justamente nisso acho que afeta a revista afeta a ideia de uma publicação assim radicalmente de modo que é impossível voltar para o anterior sabe acho que a gente está sempre agora tentando expandir isso cada vez mais e procurando mais pessoas para dialogar assim porque enfim uma das coisas que a gente tem mais gostado de fazer e vendo mais sentido assim dentro da nossa prática acho que é isso não vou falar muito não porque eu vi que tempo também corrigindo muito obrigada Paulo não sei se tem mais respostas podem ter colocações Humberto Gustavo quer falar alguma coisa agora? A Yara faz um questionamento sobre em que o cinema e a arquitetura podem estar mais próximos acho que desde que eu escrevi a tese de doutorado isso há alguns anos a minha preocupação era discutir a cidade como personagem e por isso eu fui estudar na Alemanha a obra do Vivendas no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro do Nelson Pereira de Santos é óbvio que eu busquei algumas categorias disciplinares para tentar afinar o discurso e isso vem da geografia da própria da própria discurso sobre paisagem da sociologia ou da filosofia enfim mas é difícil ainda perceber a cidade de fato como personagem quando ela vira um objeto de representação portanto ela é resultado de uma seleção de um filtro do olhar de quem flagrou através de uma imagem capturou na tela e expõe ao público agora tem uma coisa do ponto de vista metodológico que me parece que o cinema que tem esse olhar do exterior ele se contrapõe à arquitetura que ainda está aprisionada no olhar mais interiorizado e só depois exterioriza isto a partir dos objetos que se tornam materializados então o cinema constrói as narrativas a partir desse olhar selecionado do exterior e dessas narrativas ele provoca as nossas emoções e portanto as nossas reflexões o que me parece é que há um momento que o cinema pode nos ajudar é a partir desse olhar treinado do arquiteto para o exterior conceber ou reprocessar a maneira de conceber o espaço interior o espaço das emoções e com isso reelaborar esses mesmos objetos que vão compor o nosso cotidiano quer dizer essa é uma discussão que me parece que é uma discussão mais longa mas entre essa capacidade de percepção do espaço exterior e do espaço interior num sentido mais macro eu acho que isso possibilita novas leituras em relação a maneira como nós devemos daqui pra frente a partir dos fenômenos insurgentes como é a pandemia produzir os espaços da sociabilidade em qualquer que seja a escala que eles estejam é isso me parece obrigada Humberto eu queria só aproveitar passar a palavra pra Paula que ela se manifestou aqui no chat antes que cortem a gente então Paula por favor pode abrir seu microfone obrigada é eu meu nome é Paula Camargo eu tô eu sou doutorando atualmente no na ESDE o ERG e sou afiliada ao laboratório de design e antropologia e vim aqui assistir essa mesa minha formação em arquitetura né eu tô fazendo doutorado lá tem outras pessoas da arquitetura lá também vinculadas a esse mesmo laboratório e uma linha de estudos que é sobre design cidade que a gente acaba fazendo algumas interfaces entre os campos também temos alguns diálogos né no laboratório até com pisograma no ano passado a gente teve uma uma conversa em que a Paula participou então acho que a ideia é mais aqui eu trazer conhecimento né que a gente tá fazendo esses debates lá vários debates interessantes eu até coloquei aqui no site no chat sobre algumas lives que a gente fez no ano passado que atravessam diversas das temáticas que foram tratadas aqui sobre encruzilhadas atravessamentos é perspectivas de ensino é baseadas né em vários autores que foram citados aqui e acho que é como a gente não tem o cafezinho depois pra gente poder trocar uma ideia presencialmente queria deixar aqui essa essa enfim essa semente pra que a gente possa talvez conversar um pouco mais adiante sobre outras interfaces e práticas que a gente pode cruzar entre design antropologia arquitetura a cidade e enfim era mais isso não é uma pergunta mas como não tem esse momento da gente ir ali trocar uma ideia e conversar achei que era melhor falar aqui tá mas eu um pouco na linha da Paula então agora vou falar também tá não tem uma pergunta nem nada mas eu sou do do IAU USP que é que é o cheio de arquitetura e urbanismo da lá das cidades são caros ligado ao USP tá e eu pertenço a um núcleo que chama núcleo de espacialidades contemporâneas talvez a Paula Lobato conheço o Davi Sperling que né então a gente faz parte do mesmo grupo eu trabalho especificamente com fotografia e a questão da urbanidade desenvolvo constantemente trabalho mas essa essa questão que vocês trazem assim que me inquieta bastante né quando o Humberto fala da de pensar com um personagem né essa essa dimensão do afeto de ser afetado e de de alguma maneira estabelecer esse elo de interlocução ele passa a ser algo assim central dentro da dentro da proposta seja fílmica ou seja visual né e e uma certa frequência eu trabalho às vezes dentro dessa abordagem às vezes com essa questão da fotografia mas dentro de um viés mais analítico né porque você tem uma pega também muito analítica dentro do uso de certos meios de representação né então essa dimensão meio instrumental que em geral a arquitetura coloca é a produção visual é é muitas vezes uma constante como se ela não tivesse uma autonomia e um poder meio vamos dizer assim transgressor e crítico mesmo né porque mesmo quando ela tem ela parece que ela fica muitas vezes submetida a uma dimensão instrumental eu falo isso dentro da fotografia que eu percebo isso claramente entendeu constantemente ou ela ou ela é um anteparo para pensar a questão do do projeto paisagístico outro caso é uma dimensão analítica do do território mesmo que ela tenha uma pesquisa estética própria tudo mais isso é uma questão central é bom pode até ser eu coloquei essa questão aí que é uma inquietação minha mas pode ser isso algo para vocês comentarem e também para a gente se puder tem outras ocasiões acesso e troca tá através do do NEC ou através da minha pessoa do Davi né que a Paula conhece a gente volta a falar a respeito tá é isso é queria fazer um comentário que acho que complementa um pouco a fala do Humberto e acho que vai bastante ao encontro do que o do que o Luciano acaba de colocar que assim achei muito interessante a fala do Luciano e eu tendo a concordar é sempre um é sempre um desafio especialmente falando em relação a fotografia e a e ao cinema entendê-los para além do seu caráter ilustrador da arquitetura né e isso sempre foi foi complicado inclusive na hora de tentar colocar esse tema ou essa discussão em determinados fóruns que ainda tinha ou ainda tem essas discussões talvez um pouco enrijecidas e aí eu pego emprestado a primeira provocação que a Yara coloca né através do Viveiros de Castro a ideia e a ideia do entreconhecimento para compartilhar também uma certa angústia que nós temos e de como isso tem motivado alguns dos meus interesses de pesquisa desde o doutorado e agora o projeto de pesquisa que eu estou coordenando né tá numa fase ainda muito inicial mas no sentido de entender possibilidades de 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 construções colaborativas desse 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 cinema desse documentário né de entender assim assim como a gente está trazendo isso no campo da arquitetura de alguma maneira no próprio campo do cinema a gente poderia argumentar como disse muito bem Humberto no início da fala dele a gente poderia argumentar que o cinema também tem uma uma postura inicialmente de 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 questionamento sobre o espaço que 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 ilustra e que não não necessariamente dá o poder narrativo ao ao indivíduo que ele está alegando investigar e e o estudo de novas metodologias para para o campo da arquitetura de como é é coletivizar essas narrativas através do cinema e também através da fotografia são 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 coisas que muito me interessam nos interessam muito assim e não há respostas ainda totalmente claras acho que é um processo em franco em franca experimentação e e acho que é muito possibilitado hoje né especialmente através de avanços tecnológicos acessos a determinadas tecnologias a gente também está tendo oportunidade de de utilizar o audiovisual em algumas como disse a Priscila né ou no caminho do que a Priscila colocou em algumas experiências dentro de sala de aula a gente percebe que esses formatos tem sido muito intuitivos através dos alunos né e não como uma como uma mera ferramenta analítica como você coloca e eu concordo plenamente que é como a gente tende a ver grande parte desses sistemas de representação e tem sido uma experiência muito boa ver como eles têm se comunicado propositivamente através da produção do audiovisual e da fotografia também Gustavo acabei de botar aí no chat eu ia falar sobre isso depois da sua apresentação e esqueci né sobre o prêmio que você acabou recebendo agora na Amparo obrigado obrigado Ana nossa muito legal gente muito boa eu queria falar aqui que é uma pena o Felipe não ter vindo porque ele pesquisa também o cinema na arquitetura assim como essa ferramenta de construção de conhecimento sobre o espaço e a partir desses agentes que estão em lugares que não são academia eu vou mandar aqui no chat o nome da pesquisa dele que foi o mestrado feito na UFMG também que fala muito sobre experiências fala sobre se não me engano quatro ou cinco filmes e a experiência dos autores barra diretores de fazê-los a partir desses lugares deles que são uns lugares outros eu acho que eu estou super de acordo assim com o que vocês estão falando eu pesquiso mais a questão editorial das publicações da autopublicação da publicação independente como esse lugar também de produção e de ferramenta de produção de conhecimento contemporâneo a respeito da arquitetura e do espaço que foge um pouco dessas amarras da academia e eu acho que essas outras ferramentas assim que são diferentes daquelas utilizadas pelos arquitetos nesse conceito moderno de arquitetura que são o desenho esse lugar de autoridade que a gente sempre vê eles assumindo assim com o desenho com o discurso acho que essas novas ferramentas elas são muito importantes pensamento da cidade dos espaços e principalmente eu acho de acordo com o que Humberto falou desse fenômeno que é o urbano que a gente está experimentando eu acho que falando para o Luciano desde a tese eu não negligenciei a presença da fotografia muito pelo contrário mas partindo da fotografia para a fotografia e movimento o que é interessante como nós já fizemos muitos projetos de urbanização de favelas no Rio fora do Rio de São Paulo é que a fotografia sempre foi um elemento importante para aproximar criar frentes de aproximação entre diferentes atores isso a gente percebe no Rio desde o Rio do Pereira Passos como de São Paulo de Prestes Maia quer dizer o uso da fotografia como registro mas que depois possibilitou uma série de análise para compreender a paisagem e os objetos a ela contidos e se abstrairmos um pouco mais tentar compreender os fenômenos e os discursos políticos ou econômicos que estão impressos tanto na fotografia física propriamente dita quanto na fotografia em movimento e hoje com as novas tecnologias com os smartphones etc isso tem facilidade inclusive os alunos a se aproximar de determinados espaços objeto de qualquer que seja a intervenção e tentar flagrar alguns momentos ou algumas particularidades desses espaços então é um campo vastíssimo para arquitetura estabelecer esse permanente diálogo e que eu tenho certeza que pode auxiliar até mesmo nas nossas interlocuções com diferentes agentes e atores sociais o rio de augusto malta por exemplo é fotografia que a gente pode fazer inúmeras leituras e tem vários trabalhos acadêmicos produzidos eu conheci um recentemente produzido na PUC que é surpreendente a maneira como lê a partir daquelas intervenções daqueles registros as intervenções que tinham caráter político e um discurso de construção de um espaço ideal da vivência mas que por trás estavam outros processos todos como a própria contemplar o espaço imobiliário mas que isso é uma outra discussão mas enfim quer dizer a gente realmente tem um arsenal no campo da cultura muito grande que a gente pode se apropriar para as nossas reflexões para as nossas análises mas também para as nossas práticas nos processos de intervenção físico territorial você está falando uma coisa que me chama muita atenção que me fez trazer uma outra questão é que por exemplo no campo da fotografia você vê produções muito fortes que estão problematizando por eventos movimentos sem tetos a questão das favelas tem um fotógrafo paulista que chama Gui Cristi que ele tem um trabalho muito potente nessas discussões mas a impressão que dá é que são circuitos separados você tem um circuito da produção do fotógrafo e que ele circula dentro do métier próprio a ele muitas vezes tem um trabalho muito consistente de discussão social e urbana muito bem colocado entendeu mas não ultrapassa muito o limite do campo de ação de produção estética em que ele está dedicado e eu não sei se isso acontece da mesma forma na relação dentro das escolas de arquitetura em que medida que existe esse diálogo com produção filmicas que muitas vezes são feitas fora do campo da universidade como é que é construído essa aproximação esse diálogo não sei dentro da da universidade que se trabalha como que acontece isso A Yara tem pessoas perguntando sobre o filme é um longa metragem de 80 minutos patrocinado pela Câmara de Lisboa Fundação Calúcio Gulbenkia a rede de televisão portuguesa RTP e apoio do CAL e cinequadrinismo então o filme já está pronto já foi aprovado pelos patrocinadores e esse filme era para estrear no congresso da UIA embora a televisão portuguesa esteja pressionando para exibi-lo o quanto antes em seu canal não sabemos ainda se o congresso da UIA vai ser virtual e provavelmente ele já está na programação para ser exibido e também na televisão portuguesa eu espero que logo as pessoas possam conhecer um pouco aquilo que nós procuramos trazer alguns capítulos quer dizer até pretensão falar capítulos mas algumas passagens da obra do Nuno Portas e do discurso dele e para isso a gente convidou o geógrafo Álvaro Domingues o Nuno Grande que é um dos seus biógrafos a Fânia Fridman o Carlos Weiner a Tainá de Paula a Maria Luísa Tambelini Nuno Travasso Ana Tostões José Antônio Bandeirinha quer dizer uma série de pessoas que tem algum tipo de ou teve em algum momento algum tipo de aproximação é isso está aí a propaganda espero que no futuro possa ser visto e que a gente possa conversar e criticar também porque todo objeto material é passível de críticas e eu sou um brasileiro que eu gosto de crítica e transparência e verdade uma ótima desculpa para um próximo encontro eu já estou fazendo esse convite para todos a gente está de olho muito assim apurado em todo o trabalho que está sendo desenvolvido na UFMG então já quero fazer esse convite para o pessoal a gente inclusive quando conversamos com a Ana e com a Mariana que elas não poderiam estar na mesa elas também já colocaram o desejo de em algum momento realizar esse encontro presencial junto com vocês a gente sabe da precariedade dos nossos orçamentos para viabilizar viagens mas eu acho que essa mesa foi desenhada e pensada com muito critério de redes que eram importantes construir e que a gente tem um desejo de concretizar presencialmente não sei se na UFMG se na FAO FRJ mas todos os que estão aqui presentes também se quiser deixar o e-mail de vocês para quando isso for possível também já comunicar trocar eu acho que o nosso objetivo era hoje plantar um pouco essa semente de primeiras comunicações e aberturas de algumas pautas metodológicas que estávamos que estávamos implantando e estávamos ensaiando dentro das nossas instituições mas é um caminho de um trajeto ainda que vai demorar bastantes anos para conseguir alcançar algumas respostas consolidações a gente está todos nós acho que aqui tem um grupo que entendemos que estamos ainda engatinhando nessa procura nessas caminhadas mas me parece que já foi bom eu fiquei muito feliz estou muito feliz com esse encontro de hoje virtualmente mas especialmente afetuoso e aí eu queria fazer um agradecimento também muito carinhoso a todos os participantes que trouxeram também contribuições super importantes nesse debate final e eu espero que esse abraço seja algum dia presencial apertado e com a cerveja com uma troca muito mais de pele com certeza eu também queria só para também fazer um fechamento de alguma forma dizer um pouco que acho que todo mundo foi atravessado por uma série de incertezas quando a gente propôs essa mesa enfim tanta coisa aconteceu de lá para cá mas acho que talvez o que uniu um pouco e o fato dessa mesa ter acontecido é um pouco talvez ainda essa possibilidade de compreender ainda um campo em construção e essa necessidade da gente criar efetivamente novas formas de entender de pensar de perguntar sobre criar questionamentos sobre arquitetura então a gente de alguma maneira também tenta talvez desmontar um pouco essas certezas e essa mesa talvez também tenha sido esse primeiro esforço no sentido de abrir uma escuta também e um canal de troca então também queria agradecer muito essa possibilidade que se instaurou aqui com essas pontes então certamente teria sido mais bacana a gente numa sala física né e agora a gente estaria no cafezinho mas enfim então agradeço muito também enfim todas as questões e colaborações e o o o o o o o o o Obrigado.